Esse rapaz aqui, chamado Bruno Guimarães, não vem fazendo só história levantando taças. Ele vem fazendo história, vem deixando seu nome na história do Clube Atlete Paranense, vem deixando seu nome nos corações dos torcedores atleticanos, principalmente na maneira que ele trata o clube. Muita gente, no começo do dia, nas primeiras discussões, nos primeiros programas esportivos, se assustou com essa manchete aí. Muita gente vinculando o nome do Bruno Guimarães ao Flamengo. A gente, em alguns programas, já se discutindo no lugar de quem ele entraria, onde ele se encaixaria melhor. Meio que definindo que se o Flamengo, que é o time da moda, o time rico, tem interesse em um jogador, ele automaticamente vai, porque vai estar em evidência para os clubes europeus, vai estar em evidência para a seleção brasileira. E aquilo incomodou muito o torcedor atleticano, que, de certa forma, já está acostumado, já está meio calejado a tudo que acontece na grande mídia. Eu tenho um quadro que eu acho mais legal no canal, que é o Se Fosse No Eixo, É porque, se o Bruno jogasse no Eixo, a discussão não seria para qual clube brasileiro ele iria, e sim em qual clube estrangeiro ele encaixaria. Se era no Barcelona, se era no Manchester City desse rapaz aqui do Guardiola, se era no Liverpool do Klopp, se ele iria para a Alemanha, para o Bayern, enfim. Mas não, essa é a maneira que tratam os clubes de fora dos quatro principais estados, dos quatro não, acho que dos dois, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, sofrem, estão numa segunda prateleira. É triste, é chato, incomoda quem estuda futebol, incomoda quem vive futebol, incomoda quem tenta fazer um trabalho sério, eu incluo nessa. E vendo essa quantidade de manchete, vendo essa quantidade de discussões, que não tinha um meio nem pé nem cabeça, o Bruno não mostrou nenhuma insatisfação, o Bruno tem muito mercado, então essa pressa de vender não existe, é um cara que sempre se demonstrou muito feliz no Atlético, sempre se demonstrou muito satisfeito com a maneira que a torcida atleticana trata ele. E eu fui apurar, fui apurar com a ajuda de uma grande amiga, a Maitê, que me ajudou nesse processo, apurei com pessoas próximas ao jogador, apurei com o Flamengo, apurei com o Atlético, e todos falaram, o Bruno está muito feliz no Atlético Paranense, o Bruno tem uma gratidão muito grande com o clube. Foi basicamente o dia do Fico, que vai ser o título desse vídeo que vocês vão ver. E é mais ou menos isso. É o dia que um grande jogador, um protagonista, um cara que, como vocês vão ver os dados agora, acabou de ser protagonista absoluto de uma conquista, da primeira grande conquista do futebol brasileiro, fala, cara, que Flamengo o quê, rapaz? Estou feliz no Atlético Paranense. Aqui eu tenho projeção, aqui eu tenho carinho da torcida, aqui eu conquistei muita coisa, e vocês querem que eu jogue isso tudo no lixo? Não é assim que as coisas acontecem, não. Isso mostra muito o momento do Atlético, mas isso mostra muito também o caráter desse garoto. E foi o mesmo caráter, que foi o mesmo foco na carreira, que fez ele recusar o futebol chinês, e fez ele continuar no Atlético, fez ele conquistar mais taças. Eu não lembro se foi antes ou depois da Levering Cup, acho que foi antes. Então, umas duas taças. E hoje, cara, se você parar pra pensar, de verdade é assim. Você teve um Neymar, mas qual outro jogador com 21 anos tem uma ligação tão forte com o clube e conquistou tanto com o seu clube, é assim. É foda, cara. E engrandece mais ainda essa trajetória vencedora, essa trajetória de conquista do Bruno Guimarães no Atlético. A maneira que ele chegou, um jogador desconhecido, uma aposta vindo do All Darts. Muita gente vincula a chegada dele ao Fernando Diniz, não teve muito a ver. Fernando Diniz realmente, sua passagem no Atlético, não teve absolutamente nada pra salvar. Eu acho. Pelo menos isso é a minha opinião. Tanto que o Bruno jogava na zaga. E chegou, conquistou, como ele mesmo falou no tweet depois pra demonstrar felicidade no Atlético, com luta, com carisma, com vitórias, com títulos, conquistou muito a torcida do Atlético. A própria Maitê, que me ajudou nessa apuração e tal, é uma das torcedores que tem uma tatuagem do Atlético. Outros torcedores fizeram tatuagem com o Bruno Guimarães, com o Atlético, não, com o Bruno Guimarães. Ou o 39, ou ele levantando a taça, enfim. As tatuagens são variadas, mas o intuito de homenagear um dos grandes ídolos da história do Atlético é muito foda. Então, eu fiz esse vídeo pra reforçar a apuração. O Bruno quer ficar no Atlético. O Bruno quer permanecer no clube que lhe deu projeção. Ele tem uma relação muito boa com o Petralha. É um cara que sente que ele deve muito ao Petralha. Ele sente que deve muito ao Atlético. E ele paga a cada jogo. A gente sabe. Mas esse sentimento de gratidão no momento que o futebol vive é muito bonito. E precisa ser mais destacado ainda. Como é bem gerida a carreira do Bruno Guimarães. Como as pessoas que estão em volta dele deixam claro que precisa ser um passo atrás do outro. Não é dando um pulo que ele vai conseguir ser o grande jogador que a gente tem certeza que ele vai ser. Então é isso, rapaziada. Vocês podem ficar tranquilos. Hoje foi o dia do Fico. O Bruno no futebol brasileiro vai jogar no Atlético Paranaense. Vai vestir vermelho e preto. Começa o vermelho e preto da Baixada. Beleza? Então é um apelo que eu sempre faço. É separem bem o que vocês vão ver. Que o que vocês estão vendo é o que pauta os editores-chefes. É o que pauta as grandes emissoras. Então na hora que você numa segunda noite escolhe ver o Carlos Alberto falando merda. Você está dando critérios para o diretor da Fox manter o Carlos Alberto ali. Quando você ignora a live do Futuri. Eu bato muito na tecla do Futuri. Porque são exemplos para mim. Vou botar o link aqui na descrição da live que eles fizeram. Ignora essa live para ver o jogo sairado. Para ver bem amigos. O Lens de Passos ainda é muito bom. Mas esses outros dois. Você está cavando um buraco muito grande no jornalismo de imprensa. Underground que faz um trabalho melhor que o jornalismo de imprensa tradicional. Hoje se você quiser ver conteúdo de qualidade. Cara, você está na plataforma certa. O YouTube não estou nem falando do 3 pontos. Mas tem muito canal bom por aí. Falando sobre o Fluminense. O canal do Gabriel. Esqueci o nome agora. Tem canal falando sobre o Palmeiras. Inclusive o canal do Palmeiras Mil Grau. Está muito legal. Enfim. Existem várias plataformas. Vários canais dentro dessa plataforma. Para você acompanhar seu time. Acompanhar seu clube do coração. Com gente que faz um trabalho muito sério. Com gente que realmente acompanha. O seu clube de coração não foca em 3, 4 clubes. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto. É nóis. E podem ficar tranquilos. Tem Bruno Guimarães ainda por algum tempo. Antes que os clubes da Europa cheguem. Aí acho que não vai ter muito jeito. Porque ele é um cara com muita evidência. São muitos clubes atrás dele. E acho que a multa decisória vai ser paga. Mas no Brasil, ele é nosso.